Fala Sofredor, tem notícia quentinha do nosso Corinthians. O Corinthians terá seis dias para treinar antes do jogo contra o Atlético Goianiense, que será no dia 11 de julho. O Timão se reapresentará dia 6 para iniciar a preparação. E vencer esse jogo é fundamental para espantar a crise. A equipe comandada pelo Portuga Antônio Oliveira terá que superar um grande desafio, que é lidar com os grandes desfalques que o Corinthians sofrerá. Segue aí a lista dos jogadores que ficarão de fora dos próximos jogos devido à convocação pela seleção dos seus países. Félix Toys, seleção do Equador. Angel Romero, seleção do Paraguai. Wesley e Breno Bidon foram convocados pela seleção brasileira sub-20. E o Fagner foi convocado para se recuperar da lesão da perna. Enfim, será que o Corinthians vai conseguir se preparar com tantos desfalques? Vai Corinthians!